Me diga então, diga então como fiquei assim Sem a um ou outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé Mas nem vim, pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido Estou transparente e livre Eu me procure, não procure olhar Para mim E aqui nesse mundo quem crê pra ficar Não posso te machucar Só não vou, não vou esquecer Não vou me esquecer Ai, Tuka, já estou cansado demais já Não aguento mais Sério? Tu já cansou? Ah, claro que eu já cansei Meu Deus, Tuka Ainda falta tudo isso Pra que tanta mesa? Porque é um café E tu sabe que eu andei quando era pequeno Mas você não acha que está exagerando as mesas? Não, não reclama Ah, tá bom Tá bom, tá bom Tá Você viu? Eles já estão quase terminando a parte do segundo andar E sabe, eu estava com um... É, eu não sei o que a ideia aqui Dei pegar uma parte aqui assim E... É, eu só não vou perguntar Tá, mas eu já sei o que a gente pode fazer Faz sentido Essa é uma boa ideia Será que tem que fazer também? Tem que arrumar... Na real, acho que ela vai ter que ter que trocar Todas essas madeiras E trocar Pela mesma coisa que era da antiga antecú Para ficar tipo o mesmo Só que maior É, isso é verdade Acho que vai ficar bem mais da hora. Mas é bonito também. Bem que eles podiam tirar essa coisa aqui da frente. Sei lá o que é isso. É o caminhão dos colegas que estão trabalhando aqui, né? Ah, é verdade. Ah, mas igual fica feio. É, e transferir o banheiro pra dentro também. Dentro. É, tem muita coisa pra se fazer ainda. Sim. Mas eu acho que vai ficar muito da hora. Toma água. Sim, espera. E eu já chamei a Hiname e todo mundo pra vir pra cá. Quando é que eles vão vir? Não sei. Tá rolando toda aquela confusão. Toma água que eles andam depois de pronto pra não ver essa bagunça. Eu acho que eles vão vir antes. Eu acho. Não sei quanto tempo vai levar isso aqui. Mas eles vão enrolar um pouco porque estão passando pra aquelas coisas lá na Alguide. Tudo aquilo assim. Ah, sim. E o Raid, como é que tá? Tu viu ele? Não. Não falei mais com eles, não. Eu fui lá na minha antiga casa. E aí, ela tá vendo ainda? É, ela tá vendo ainda. Vai comprar? Não sei, não sei. Eu acho que talvez eu compre. Mas eu realmente não sei. Tipo, é a casa da minha infância. Mas sei lá. É estranho ficar lá. Não sei explicar. Imagina que seja. Eu tinha que te levar lá um dia pra conhecer. Só escolheu o dia. Eu não tô trabalhando mesmo. É, mas é bem longe daqui pra caramba. Mas... Quem sabe um dia eu te levo lá pra você. Não, foi tu que tava falando no outro dia? Que era pertinho, não sei o quê. Não, é perto. Mas também é longe, entendeu? Ah, tá. É que tô tão cansado que daí parece que tá longe. Aham. Aham. Eu tô falando? Tô falando pra você? Na verdade, sim. Que? Nada. Eu tô falando que a verdade não tá acreditando em mim? Não tô mesmo. Parece que eu engano. Engano, não. Engano, sim. Não, para com isso. Ó, precisa ficar assim. Eu nunca mais vou te levar a nenhum parque. Fiquei sabendo que vai abrir novamente um parque 2 daquele. É 2, então quer dizer que vai ter coisa. A gente vai. Se você ficar me maltratando, fazendo essas coisas, eu não vou levar ninguém, não. Eu não maltrato ninguém. Ah, você fica zombando de mim. E não fazendo escravo ainda aqui. Eu não tô zombando de ninguém. Eu não tô te fazendo de escravo. Tu que falou que ia ajudar. É, eu falei que ia ajudar, mas não fazer todo o serviço. Não, mas você não tá fazendo todo o serviço. Eu fiz todo o serviço, praticamente. Não. Eu tive que sair atrás pra procurar pra gente informar. Eu tive que limpar tudo isso de coisa aqui sozinha. Eu coloquei algumas mesmas. Tu fez porque tu não esperou por mim. Fez porque tu quis. Porque eu não pedi. Você sumiu. Ah, você sumiu? Não, eu não sumi. Sumiu. Você falou assim, ah, eu vou lá em casa pegar minhas outras coisas e arrumar papelada pra vender minha casa e pra comprar outra. Que nunca mais voltou. Claro, um monte de papel. Aí você voltou, aí eu fui descansada e tá tudo bonitinho. Tinha um pouquinho mesmo, só porque eu não ia colocar muito. Porque, porque, colocar muito, porque... Ah, tá, 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 eu tô estragando agora a nova cafeteria. E, não, não estragou, né? Você tá arrumando o design dela e... Design, entendeu? Vendo onde vai ficar as cadeias, tudo bonitinho. Aí você... Chegou atacando tudo. Não, não, ataquei tudo. Eu acho que é tão... Por que que você tá olhando lá pra cima, Touca? O que que você tá vendo lá? Sei lá, eu tô só reconhecendo o lugar. Ah, é, você é estranho mesmo. É estranho. É estranho sem lugar novo. Você é estranha, Touca. Aí que tá. Não sou estranha, não. Tá, mas tá bom, então. A gente tinha que trocar também essa parede. Nossa, tem tanta coisa... Essa parede tá bem feia mesmo. Sim, vai ter que trocar ela tudo. Vai deixar preto com cinta pra ficar bonito. Preto com cinta. Não, mas só os pretos com branco. Não, não. Preto com cinta. Branco, encarde. Touca branco. Minha mãe sempre dizia, branco é a pior cor que existe. Porque ela encarde. Então, por que que teu cabelo é branco? São diversos acontecimentos da vida, mas não entra no caso agora. Aham. Acontecimentos. Eu não pedi pra ter cabelo branco. É. Nasceu sozinho. Mas fica mais bonito que o cabelo branco. Aí eu já não sei. Você tá dizendo tudo bem. Ah, meu tio do céu. Hum, você já sabe que casa vai comprar? Não. A gente não ia... Quer dizer, eu não ia morar aqui em cima. Aí você mora aqui em cima? Eu não tinha dito. Ah, é mesmo, né? Você mora aqui em cima. Eu nem lembrava. Por que que tu acha que a gente tá construindo ali em cima? Ah, eu achei que ia ser o segundo andar das... Pousadas. Não sei. Não seria uma ideia, eu ia fazer o segundo andar. É. Daí comprar uma outra casa. Ah, mas aí se eu for gastar tanto, melhor gastar tudo aqui, velho. Bom, fica um negócio mais bonito. É, tem isso. Aí fica mais fácil. Então, gente, eu vou ficar aqui. Ah, você também nem sabe das coisas que você tá fazendo. Não é, realmente eu não sei. É porque eu sabe que eu não queria ter mudado. Mas, então, o que que adianta você ficar lá e formar pela décima, quatro décimas, décimas vezes e se atacar de novo? Sim, eu sei. Então. Por isso que eu mudei. Mas eu não queria ter mudado. Ah, sei. Mas, pelo lado, bom, um dia podemos voltar pra lá. Tomara. Bom, um dia que acabar tudo isso. Se acabar tudo isso também, né? Nunca sabemos. Vai que... A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, não tem como... Ah, e se descobrirem essa nova antiga e atacarem aqui? Eu acho bem difícil. Se descobrirem... Aí a gente não sabe mais o que fazer. Aí... Mas eu acho que é bem difícil. Ah, e nós muda de país. Tu tem dinheiro pra gente mudar de país? Hum... Ah, nós vende tudo o que tem. Porque eu não tenho. Vende tudo o que tem e pronto. Eu não vou nem te falar nada. Ah, mas... Eu tô achando soluções pra caso aconteça essas coisas de novo. Entendeu? Ah, tá. Ah, a tua solução é mudar de país. Tá, e se perseguirem a gente, não não vão pra isso. Ah, tá. Aí nós temos que sentar e conversar com esses caras, né? Que... Né? Aí eu fico... Aí eu fico... Você não mata nem uma mosca? Sai fora. Eu não mato nem uma mosca. Eu não mato nem uma mosca. Não. Que? Ah, não adianta ficar nervosa. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. E... E... E sabe, Toco? Eu tive uma outra grandiosa ideia. Uau. E eu vou morar com você. Que? É, eu vou ficar, acho que, morando com você mesmo. Tava pensando... Tava brincando com a minha cara. Que? Nada, Kenneth. Tava assim falando que você ia comprar um não, uma casa da tua mãe. Então, mas eu não vou comprar lá, porque primeiro que é meio longe. Segundo, que eu não faço a mínima ideia como que eu vou comprar aquele. E terceiro... Aquele lugar me faz bem e não me faz bem. Então, acho que... E eu também não posso deixar você sozinha. Deixar você sozinha vai... Você não sabe se cuidar? Você não sabe fazer as coisas direito? Ah, tá. Não sabe fazer nada disso. Eu não sei me cuidar. Não, não, não. Você não sabe fazer nada disso. Você é desastrada, provavelmente você vai quebrar todas as coisas e não vai saber o que fazer. Então, eu tenho que... O que? Admite que isso é uma desculpa para tu ficar comigo. Não. Não, não é desculpa. Eu daí... Entendeu? Hum. O que? Admite logo. Admite o quê? Eu conheço essa cara. Admite que isso é uma desculpa porque tu quer ficar comigo. Não, mas eu só achei que ia ser uma ideia legal. Mas sim, se você não quiser, tudo bem. Não, tudo bem para mim. Então. Aí nós matamos dois coelhos em uma cajada só. Tum. Tá, só que nós dois eu nunca dei ali naquele lugarzinho ali em cima. Tô, se você chamar isso de lugarzinho, eu não sei o que é grande para você. A minha casa? É. Digamos que a sua casa realmente era bem grande comparado à que eu morava antes, né? Mas tudo bem. Tá. É. Mas tudo tem... Tudo... Entendeu? Tem um jeito. Tudo tem um jeito. Tá. Tudo tem um jeito. É. Tudo tem um jeito. Daí... E eu moro com você. E sabe outra coisa que também dá para acontecer? Hum. Que eu namorar você. Por que você está rindo? Nada. Não é um plano muito perfeito que eu estou planejando? Não. Isso foi um plano meio repentino, sabe? Meio o quê? Repentina. Por que repentina? Porque eu estou do nada. Não é do nada. Eu estou há quanto tempo aqui com você já? Um bom tempo. Então, como que é do nada? Do nada, tu não está de namoro. É super normal isso ficar aqui. Ah, então você não gosta mais de mim? Tudo bem. Eu vou pegar mais coisas e vou sair pela aquela porta. Lupa! Eu não falei que eu não gosto. Você está inventando desculpa. Peraí aqui. Quem? Tá bom, eu aceito. Quem? Eu não ouvi. Eu não ouvi. Tu não vai me fazer falar isso mais alto. Eu não ouvi, toca. Eu falei que eu aceito. O quê? Namorar com você. E ficar junto? Para sempre? Para todo sempre? Aham. O que foi que você está me dando assim? Juro. Você não está brincando comigo? Não. Então você me ama de verdade? Sim. E você não vai me bater? Não. Não, às vezes eu vou. Troca. Eu achei que pelo menos assim eu ia me livrar disso. Às vezes eu ainda vou te bater. Não pode. Mas... Pode sim. Mas tem muita coisa para resolver, então toca. Sim. Porque nós temos que arrumar todas essas coisas aqui. E... Eu tenho... Eu tenho... Deveres ainda para cumprir. E... Provavelmente eu vou ter que ir contigo. Porque tu falou que eu fosse contigo na Ogir. É. Provavelmente você vai junto comigo. Sim. É. Eu acho. Não sei. Mas agora eu quero começar uma nova vida junto com você, toca. Chega de loucura. Não aguento mais. Quero sentar e ler um bom livro e... É. Ah, qualquer coisa que não seja essa loucura de vida. Ficar em guerra? Matando todo mundo? É, tipo isso. Entendo.